Eu não sou diferente de ninguém Quase todo mundo faz assim Eu me sinto bem melhor quando tá Mas tá bom que tá ruim Não quero causar impacto Nem tampouco sensação O que eu digo é muito exato É o que cabe na canção Igual quero que eu me entendi Não precisa explicação E se for pensar um pouco Vai me dar toda a razão A senhora, a senhorita E também o cidadão Todo mundo que se preza Nega a pouco Leve o destino da canção Eu não sei viver sem ter carinho Eu não, eu não, é a minha condição Eu não sei viver triste sozinho É a minha condição Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não sei viver Eu não, 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 eu É a minha condição Eu não sei viver Triste e sozinho É a minha condição Eu não sei viver Eu sou fudinho Eu sou fudinho